Aproveitar o início do vídeo pra pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e parar de ser o bando de trouxa do caralho. Que é a parada aí? Tu é menor de idade, né? Sou, por quê? Então, mas eu tô precisando de umas pessoas pra fazer uma missão pra mim aí. Ih, caralho, que que é isso aí, mano? O cara ali tá bem, mano? Cês jogaram o cara longe, velho. Ah, mas ele tá na mão errada. Se capacitar o digilo aí, ó. Se capacitar o digilo. E eu não é eu, né? Caralho, mano. O cara voou, mano. Ainda bem que ele ia me roubar, mas tá safe, fala aí. Ah, é, também acho. Tá bom, salvamos sua vida. Exatamente, porque a próxima vez passa por cima. Fala aí, fala aí, o que que cê tá querendo? Doente, ele tá o digerinho, né? Exatamente. Ô, digerinho, então. Você tem Alzheimer, caralho? Corre. É, mano. Calma aí, deixa eu falar. Cê pegou a informação com o careca, não passou? Pô, irmão. Valeu seu, seu, irmão. Passeiro. Então. Não sei, quem é esse cara aí de capacete aí, mano? Mas não sei não, mano. Cê tá metendo o louco aí, pô. Calma aí. Ah, já sei quem é. Ih, aladinho, macho, cara. Pô, irmão, mete o pé, vai embora, mano. Pô, irmão, mete o pé, mete o pé, irmão. Isso aí que ele furiu o outro, namorado. Ô, eu vou chegar aqui, mano. Tom, eu vou trocar uma ideia. Eu não vou trocar uma ideia com você. Eu vou mandar falar com você primeiro. É, cê pegou o ínfio da favela. Pegou os caras de azul. Peguei, peguei, peguei. Cê pegar com os caras com um fuzil, ganha mais 25 mil, moro? Caralho, se eu tirar uma foto com eles, com arma na mão? Isso. Porra, aí vai ser foda, hein, mano. Ah, nada, pô. Fala pros caras que cê vai tirar uma foto sua pro Instagram e tal. Ah, tá bom. O cara vai aceitar assim, mano. Ah, mete o pé, não, pô. Fala que vai fazer uma ligação, pô. Se bobear, cê botar o pé lá agora, ele já vai saber que eu fui lá e tirei foto dele, mano. Esses caras são joelhos, pô. Será, pô? Sabelhão, vai nessa aqui, não. Morou, mano? Tem 25 mil. Eu vou ver essa parada aí, se eu consigo tirar essa foto, mano. Tá tranquilo. Olha, elegerinho, então, mano. Queria trocar uma ideia com você, tipo assim, tá ligado? Você tá ligado, pô? Droga na favela, pô. Puta porra, bispo até ganha vida nessa porra, mano. Costa na favela, Langerinho. Costa na favela, né? Troca ideia na favela. Procuro o gnomo lá. Demorou, demorou, demorou. Porra, vai pra casa do caralho. Começando mais um vídeo com vocês. Já deixa aquele like, serve o canal, ativa o sininho. Mano, eu não tava gravando, mano. Tinha um cara chegando do meu lado aqui. Mas aquele carro preto veio, mas dele uma porrada na moto, que a moto voou, mano. Caralho, eu não tava gravando, que merda. Vou ser roubado. Ufa, achei que eu ia ser roubado agora. Eu gosto assim, tá ligado? Aí, caiu, caiu, já era. Ih, caralho. Deu ruim aí, mano? Poxa, aconteceu com o braçom. O cara achou a madeira aqui e gostou dela, fi. Aí, ó. Cuidado aí, mano. Caralho, cuidado aí, mano. É porque tem um bagulho aqui que tá estando. Nossa senhora. É um negócio que você não enxerga, mano. Nossa visão não capita ele. Pode crer, pode crer, mano. Só com ilusão de ótica, tá ligado? É essa parada aqui, ó. Não, é aqui, ó. Aqui tem uma raiz, tá ligado, velho? Aqui, ó. É, pô. Pode crer. Mas ele tá bem, ele tá bem, mano. Tá bem, tá bem. Só não tem mais cabeça, tá ligado? Para aí que mexe. Deixa eu ver, bora, bora, bora. Ah, porra. Caralho. Como assim? Tem parada aqui que não dá pra ver, tio. Dá pra ver tudo. Olha aqui, ó. Eu passo de boa. Ó, ó. Ih, não dá não, dá não. Tem uma paradinha ali mesmo. Esse cara tá pitando, mano. Valeu. Tá ligeirinho. De boa, de boa. Tá bom, moleque trouxa do caralho. Vamos lá ver, mano. O que isso não é que tá querendo? Na moral, velho. Porra. Todo dia alguma desgrama pra me ferrar, velho. Certeza que vai pedir alguma coisa pra me ferrar. Olha só, mano. E eu vou falar não, dependendo, tio. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje, mano. Vamos ver. Se o servidor não ficar caindo, velho. Tá ligado? Vou tentar fazer alguma coisa, mas... Ah... Quer carona aí, mano? Tô de boa, mano. Tô de bike lá. Tô indo de bike. Valeu, valeu. Porra, parece que é idiota. Eu vou deixar minha bike na rua, ó. A polícia aí. Cuidado a polícia aí, mano. A polícia, a polícia. A polícia, a polícia, a polícia. A polícia, a polícia, a olhando. É, tio. É a bop, irmão. Vocês estão esperando os caras ali chegar pra falar com vocês? Ou como é que é? É, porra. Eu vou falar com eles lá que você tá querendo falar com vocês aí. Demorou? Demorou, demorou. Demorou, demorou. Falou aí, mano. Valeu. Já meti o dedão na cara dele já, mano. Tem uns caras estranhos ali na frente ali, mano. Não sei o que eles caras tá querendo ali não, tio. Fica esperto, hein. Tranquilo, vai lá. Paradão lá, metendo louco. Que porra. Sei lá, tio. Os caras tá mais que estranhão lá, olhando pra cá, velho. Vou lá dar uma beira pra falar. Vê lá. Cadê? Cadê o cara, porra? Ué, cadê o... Conhece, pediu eu vir pra cá? Acho que ele ia tá me ouvindo. Acho que ele ia tá me ouvindo. De volta, de volta, de volta. Mano, o bagulho é o seguinte que eu quero falar pra você, tá ligado? É... Você lembra daquela vez lá que você chegou na favela aí, pedindo trampo aí e tal? Sei. Nós aceitou aí, nós ajudou você. Ah. Só que o bagulho é o seguinte, agora né, precisa que você dá uma força pra nós, que infelizmente, tá ligado, você foi preso aí, perdeu os bagulho e tal. Nós entendemos... Eu não fui preso, mas a gente perdeu o bagulho, tem jeito. É, sim, né? Nós compreendeu, tá ligado? Só que então, agora, né, tá pisando de um moleque sangue e põe igual você assim, ó. 17 anos, novo, tá ligado? Não, mas pra quê? Você tá pisando de um carro. Carro? É preciso que você traga um carro pra mim. Será que você consegue, gente? Mas qual carro? Ah, mas um carro bom, né? Não vem com fusca também, né, mano? Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Mas pra mim trazer um carro, eu preciso de alguns equipamentos aí. Não, pô, vê se você consegue dar um pio na cidade, você tem um carro que deixa ela desconfiado, né, mano? Pô, você quer que eu pegue um carro que seja aberto ainda? É, mano. Caralho, vai ser um pouco mais difícil, mas dá. Não, vai mais no seu tempo, tá ligado? Não, tá de boa então, vou tentar achar esse carro. Vou achar o trago aqui, pode crer. Aí, pô, porque, tá ligado? Aí já morre naquelas 10 parangas que você perdeu da favela, entendeu? Entendi, entendi. Porra, aí é foda, hein, véi? Pô, mano, tá de bagulho, velho, não dá nada. Caralho. Não, mas tá suave. Mas tá de boa então, vou fazer o gol agora, vai então. Você sabe dirigir, né? Você sabe dirigir, né? É, que tal, vou ter que chamar alguém porque eu não faço nem ideia. Pô, vamos ali, né, a gente ensina a dirigir, chega aí. Nossa, mas prender em um dia, não vai dar, filho? Ah, acho que dá. Vamos ali, vamos ali, eu te ensino. Cadê? Vamos aqui, chega aí, que chega aí, entra outro lado lá. Meu Deus, mano, eu não sei dirigir carro, velho. Cadê? Esse carro aqui? É, pode ser, pô. Ah. Vai na frente, vai na frente. Ó. Vai, vai. Primeiro aí, ó, primeiro é o seguinte, mano. Você liga o farol, bota o cinto. Liga o farol, bota o cinto. Fecha a porta. Tá, botei o cinto. Eita, porra, alguém botou um rádio ali, mano. Ó, ó, esse aqui, ó, a primeira aí, ó, esse, ó, por aí, a primeira aqui, ó, vai, 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 vai pra frente, entendeu? Entendi. A segunda continua pra frente. Entendi. E esse carro aqui é automático ou o quê? Não, não, pô, é manual, manual. Manual, entendi. Tá vendo esse câmbio aqui, ó, esse aqui, ó, pra frente. Entendi. Esse aqui, ó, pra trás, segunda marcha. Essa aqui é a terceira, e essa aqui é a quarta, e essa aqui é a quinta, ó. Aham. Aí, mano, essa aqui, ó, é marcha reta, entendeu? Entendi, entendi. Então vai, devagarinho, liga o carro aí. Tá, liguei o carro. Aí, ligou? Liguei o carro, aí, liguei, liguei. Devagarinho, bota a primeira e vai tirando o pé devagarinho da empresa. Tá, tá, tá. Tá, porra, calma, 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 calma que o bicho tá nervoso, mano, calma, ó, calma, 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 agora que eu vou, vou reto, vou reto? Tá indo bem, tá indo bem, vai reto, vai até o final, vai para a volta, primeirinha, aí, joga a segundinha agora. Calma, 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 tropelei? Não tropelei, não tropelei, não tropelei, não tropelei? Estou falando, cara. Meu Deus, não tropelei não, vei. Tá, não, como é que dá ré? Como é que dá ré? Aí, ó, esse é ré aqui, esse bagulho escrito ré, é ré. Tá, tá. Devagarinho, se vai tirando pela embreagem, isso, aí. Calma, 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 calma. Aí, isso, calma. Primeiro, né? E agora dá ré. Aí, isso, aí é ré, isso. Aí, tá indo bem, daí, aí, isso. Ô, irmão, você tá bem aí? Eu não sei mano, eu consegui desviar, mas acho que pegou a parte de trás nele. Tu matou ele? Eu acho que não, velho. Carai, mas vem o cara ali, vê se ele tá bem. Vem lá, vê se ele tá bem. Calma aí, Ligerinho, já volto e dá aula pra você. De boa, de boa, gente legal o cara. Ah, o cara é mudo mesmo? Carai, eu acertei o cara, velho. Ô irmão, foi mal aí, eu não sei dirigir, velho. Meu, você bateu nele que foi, cara? Eu acho que sim, velho. Tá aprendendo a dirigir, tá aprendendo a dirigir. Vou colocar o carro pra outro lugar pra ele aprender a dirigir. De boa, de boa. Doze. É, ele morreu mesmo. Pra você aprender a dirigir. Morreu não, tá doido? Chama o médico, ele chama o médico. Bora lá, Navalny, ensina aí a dirigir, pra ele fazer um golpe pra nós. Porra, as ideias desses moleques. Vou colocar o carro num lugar mais seguro ali, ó. Olha, Ligerinho, olha aqui no meu braço, ó. Primeira, é, ó, primeirinha. Ó, a primeira é de boa, ó. Passei segundinha, tá vendo, Ligerinho, ó. Aqui na segundinha vai ter uma maiota, ó. Segundinha, ó. Vou passar terceira, ó. Terceirinha. A terceira é nervosa, né? Tô vendo aí. Quarta. Ó, a quinta, ó. A quinta já é outra, ó. Eita porra! Você também tem que aprender a dirigir, eu acho. Olha aí, olha aí, mano. Aí, agora sim, entendeu? Deixa o cara... Ligerinho, ó. Ó, vou descer pra você aqui, Ligerinho. Vai lá. Demorou, demorou. Confio no meu filho, Ligerinho. Eu vou sair do carro que vai passar em cima da marcha, não. Tá doido, tio? É. Passo por aqui. Cuidado de trocar a marcha errada aí só, viu? De boa. Só falta ficar afastado um pouco, mano. Não, tá assim. Vamo lá. Tá, tá de boa. Bora, né? Liguei o carro. Isso. Botei a primeira. Botou o cinto. O carro nunca sai do lugar, velho. Primeiro, primeira. Eu botei a primeira. Freio de mão, freio de mão. Abaixa o freio de mão aí, pô. Tá, abaixou o freio de mão. Aí, pô. Mas mesmo assim, o carro não quer sair da... Não quer ir pra primeira. Não, 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 mano. Não tem que apertar outra coisa pra poder mudar a marcha? Tem, pô. Embreagem, embreagem. Ué, você não falou nada. O que é que é embreagem aqui? Ah, embreagem é da ponta lá, Liguei. Do último lado ali. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Aperta ela. Apertei, apertei. Aí, vai soltando ela devagarinho. Engata a primeira e vai sair devagarinho. Aí, solta ele bem. Devagarinho. Vamos aí. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Puta que pariu. Deu ruim, velho. Ainda bem que o carro... Nossa, velho. Olha o truque isso aqui caiu, velho. Bola, bora. Meu Deus, velho. Ainda bem que o carro é de trilha e tal. Carai. Porra, aí é foda, mano. Onde você me bota na montanha pra dirigir, velho? Carai. Estou durante a mão, cara. Mas faço ensinar todo o dia de copo. Carai. Mano, foda que você me deu uma caminhonete, mano. Mas é muito nervoso esse carro, velho. Eu acho que você consegue trazer um carro pra nós, hein. O que você acha, Navajo? Eu vou tentar, mano. Agora você vai chegar inteiro. Isso. Eu vou tentar. Que carro você vai pegar pra nós? Fala pra nós. Eu não sei, tem que ver carro, mano. Cara, eu tenho que ver carro aberto ainda. Mano, eu quero um carro. Eu quero um carro potente. Não tão potente, mas não um Fusca, tá ligado? Acima de um Fusca. Pode escrever, pode escrever. Eu sei que você não traz isso pra nós. Vou tentar lá. Vou tentar lá, então. Pô, tem que valer a caminhonete ali. Custava muito, ligeirinho. Ué, mas ali é só chamar o mecânico e tira, tá doido, pô. Aham, tira. Acho que tira. Joga uma corda aqui de cima e puxa ela, pô. Tem que chamar o guiche, pô. Ah, foi. Tem que ser um cabo de aço bem forte. Carai, velho. Nem tinha reparado que aquela queda era tão alta assim, velho. Cara doido. Mas aí, ligeirinho. Foi bem a primeira. Não, é porque ela é muito nervosa. Eu botei a primeira e ela correu muito rápido, velho. Sim, é que a gente tá precisando desse carro aí meio que urgente. Saiu ligeirinho. Mas aí vai no seu tempo aí, entendeu? Eu vou tentar. Tem que pegar o carro aberto, mano. Tá osso, né? Você é um moleque perfeito pra essa missão, tá ligado? 16 anos. Demorou, demorou. Os ossos é saudável, entendeu? Exatamente. A gente é ligeiro também, velho. É rapidão aí. É novo, é novo aí. Ó, ó. Ó, ó. É ligeiro. Polícia veio e não pega nunca aí, ó. Corte de giro pra cá já era, tá vendo? É. Eu já cansei, ó. Eu fui correr e já cansei, entendeu? Aqui eu corro mais de 200 quilômetros, tá ligado? Caralho. Então, ligeirinho. É isso aí. Só demorou, vou lá. E sobre a info lá, ligeirinho. Tenta lá também. Vou tentar, mas só vale carro. Moto não, né? Vale, vale moto. Moto também. Você vem com uma moto boa aí. Você sabe de moto, né? De boa, de boa, de boa. Moto, moto. Eu sei que eu tenho uma. Tem uma bilhetinha dele lá. Tem uma bilhetinha dele lá. Você sabe. Vou dar uma olhada então se você acha agora. Não, mas qualquer dia aí eu te dou mais aula de carro a ele, gente. Só cuidado na guarda aí. Mas vem com carro bom, mano. Aquele ali é muito rápido, velho. Tá doido? Eu vou ajudar outro carro mais suave então. Que boa. Se liga, se liga, se liga. A polícia acabou de sair dali, tá ligado? Acabei de ver um carro bem aqui e uma moto, velho. Tem um carro bem aqui, paradinho, mano. Eu vou tentar pegar ele, tá ligado? Ele aqui, ele aqui, ele aqui. Ó, ó, ó. Já pulei o murinho, pá. Pulei o médico, foi pra lá. Vai, médico. Vai, médico. Vai, médico. Continua. Continua, carai. Vai tá metendo louco, hein, médico. Mete o pé, carai. Isso, isso. Ah, ele tá lá de frente, mano. Porra de médico, velho. Puta, tem uma bike ali, velho. Olha, médico. Vai embora, tio. Vai, 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 vai. Ninguém viu, ninguém viu, pá. Médico nem tá vendo mais. Nem tá vendo, nem tá vendo, não tá vendo, ó. Ó, ó, chego por trás, chego por trás aqui, ó. Trancado. Puta que pariu, velho. O carro tá trancado. Que esgrama, velho. Que merda. Onde que eu vou achar carro agora pra roubar, velho? Que que eu vou fazer, mano? Vou ter que chamar alguém pra me ajudar, mano. Não tem como não, velho. Tem uma motinha dando bobeira ali, tio. Deixei ela. O cara falou moto e carro, mano. Deixa eu ver se o palhaço tá aí pra me ajudar, mano. Alguém, ou Ferrari, ou outro lá. Quem é, que que for, mano. Deixa eu ver se tá aí. Não tá. Também não tá. Puta que pariu, velho. Ó, os caras lá de baixo não vai me ajudar, mano. Ele deve tá fazendo um monte de coisa. Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar achar outro, vamos tentar achar outro, mano. Tem que dar meu jeito, tem que dar meu jeito, mano. Já quebrei um carro dos caras. Meu Deus, mano. Joguei o carro dos caras longe, tio. Caralho, mano. Não sei dirigir, mano. Quem mandou botar uma titã na minha mão, porra. Metendo louco. O que, senhor? Não entendi. Quer comprar um carro, não? Ué, depende, mano. Que carro? Um Polo. Polo? Qual que é o Polo? Esse aqui do meio? Não. Tá lá na garagem. Ué, deixa eu dar uma olhada. Eu tava querendo comprar um carro mesmo, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quanto tu quer pagar, na verdade? Ué, depende quanto é que tá. Vamos dar uma olhada no carro, né. Eu vou lá olhar, se for de boa, mano. A gente pega o carro, tio. Meu pai, meu Deus. Isso aqui deve ser enviado de alguém, mano. Não tem problema, mano. O cara tá lendo a minha mente que eu preciso de um carro, irmão. Me deixa testar seu carro, irmão. Aonde que... Ah, ali na garagem, né. Tá certo. Rapaz, o foda é que... Eu ia agora aqui na concessionária pra ele tentar pegar um carrinho, mano. Esse Polo é massa? Ah, eu gosto dele. Eu tô vendendo ele mesmo porque eu tô tendo dinheiro. Entendi, entendi, velho. E quanto você pagou ali na loja? Paguei 95. 95? É. E você tá querendo quanto agora nele? Até uns 85 já tá bom, né. 85, pode crer, pode crer, mano. Dependendo, se tiver bonitinho, tá ligado, velho? Não, tá cheio. Nossa senhora, esse daqui... Meu Deus, você não vai entrar no carro comigo, não. Se você for comigo, você vai pra favela, irmão. Eu te jogo de lá, tio. Tá ferrado, irmão. Cadê? Deixa eu ver como é que é esse carro. Nossa, velho. Esse é carrão, hein, mano. Tá porra, velho. Quatro portinhas. Essa roda aqui, você botou diferenciada, mano? Não, não. É original. É original? É, só a cor dele. Você modificou alguma coisa dela? Motor, alguma coisa assim? Não, não. Tá zero. Nada? Zero, 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 zero? Não. Caralho. Parece que tá novo, mano. Você usou esse carro? É, eu usei pouco. Usei pouco. É que eu tô mais pra trabalhar. Eu comprei essa aveirinha ali. Pode crer, pode crer. Aí você comprou por 95 e vai vender por 85, é isso? Tá pra trabalhar. Que que é? Você fala no meio baixo. Tô precisando de dinheiro pra trabalhar. Ah, dinheiro pra trabalhar. Pode crer, tio. Porra. Mas e aí? Mas essa pô não tá com motor ruim não, né, velho? Ó, ele tá com 50%, mas aí eu faço desconto. O motorzão tá com 50%, mano? É, porque eu bati ele aí. Mas a gente fala lá na mecânica, né? Tô 5 mil aí. Pode crer, pode crer. Pode fazer o test drive antes de comprar? Porque você sabe, né? Vambora, vambora. Vou comprar uma parada que não tá funcionando aí. Me quebra, né, tio? Deixa eu ver aqui o teste aqui. Ué, tá trancado o carro. Vou fazer um testezinho ali, se ele é bom mesmo, né? Bota o cinto aí. Meu Deus, só sei passar a primeira, guys. Só sei passar a primeira e a segunda, eu acho. Deixa eu ver se ele é bom de curva, né? Aí, ele é assim, hein? Ele é meio lerdinho pra dar uma arrancada, né? Arrancada ele é ruim. No final ele dá 165. 165 na reta? É isso. Pode crer, tio. É. Puta, eu tô quase batendo no carro do cara. Calma, calma. Aí. É, um carrinho aqui sabe fazer bem a curva, tá ligado? Vamos ver na reta como é que ele é. Mas qual o lugar que não tem radar aqui, velho? Que não quer tomar multa, não. Ah, se você virar à esquerda aí não vai ter nada. Retão aqui, né? Vamos ver, vamos ver. É, arrancada dele. Ainda bem que aqui é só reta, não precisa de mexer muito o volante. É, chegou de 0 a 100 em 4 segundos mais ou menos, né? É, original. É, não é ruim, não é ruim, 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 ruim. Tá ligado? Mas se tornar ele, eu acho que é um topo. É, mas você falou que chegava a 100 e... Eita, que legal. 165. 165, tá. Vamos fazer um teste assim, ó. Aqui foi 160... Não. Não, foi 150, correto? Isso. De boa, de boa, de boa. Vamos fazer outro... Não, mas aqui é subida, calma aí. Vamos fazer outro teste aqui, calma aí. É que aqui é subida e não vai dar a mesma coisa, o mesmo resultado, né? Ah. Não, 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 não. Não, não, não. É porque aí já tá, tá ligado, ó. Já tá meio ruim. O resultado tá meio a 119, 120. Amém. É porque eu ando... Eu não ando com galera, tá ligado? Eu fico meio de boa na minha. Deixa eu só fazer um testezinho aqui, ó. De arrancada aqui, ó. Cadê? Pega aquele carro seu. Vamos dar uma arrancada. Quero ver se esse aqui é melhor do que aquele lá. Vamos bater uma arrancadinha aqui. Tá. Pega lá, pega lá. Foi mal, irmão. É nóis. Se vocês não deixar like nisso aí, mano, vai pra casa do caralho, tio. Porra, acabamos de roubar um carro de boa, mano. Safe do safe, tio. Vambora, vambora. Porque aquele saveiro lá é muito rápido, tá ligado, velho? Vambora. Eu não tô acreditando até agora que eu roubei um carro, tio. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Meu Deus, velho. O carro tá sambando muito, velho. Eu não sei coisar muito bem, velho. Oh, oh. Meu Deus do céu, velho. Calma, calma, calma. Vou linha reta aqui, mano. Eu não quero que aquele cara me ache mais, não. Vambora, vambora. Passou o fusquinha. Mano do céu, velho. Vamos pra favela dos caras, tio. Carai. Ai, meu Deus. Calma aí. Vou devagar, vou devagar. Aqui já não acha mais, não. Tá ligado? Vambora, vambora. Pra favela. Nossa, mas vocês não deixam like aí, mano. Na moral, não trago mais vídeo não, seus trouxos do carai. Porra, é um gênio dos roubos, cara. É um gênio. Porra. Tá me tirando, carai. Safe, safe. Só seguir esse caminho que tá de boa, mano. Vambora. 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 Mano do céu, velho. Tô me segurando aqui, tá ligado? Mas foi muito engraçado, velho. Pega teu carro lá pra testar. O cara foi, mano. Igual gente boa mesmo. Foi mal, mano. Mas aí, me deram a missão, filho. Só não roubo esse carro que os caras me passam, mano. Tô devendo lá, filho. Perdi as paradas deles, mano. Não tinha o que fazer, não, mano. Carai. Tem uma moto vindo atrás de mim, mano. Tem uma moto vindo atrás de mim, mano. Tem uma moto vindo atrás. Não vou deixar passar, não, tio. Não vou deixar passar. Meu Deus, o carro tá quase girando, mano. Eu não sei coisar, tio. Eu não sei pilotar, não, irmão. Se você tentar passar, você vai tomar, mano. Não tem o que fazer, mano. Eu não sei. Eu tô tomando a pista toda, tá ligado, velho? Ih, vai. Caralho. Dá ruim pra você, tio. Fica aí, vai. Ué, ué, ué. Você que tá me metendo no louco, tio. Eu não sei dirigir hoje, não, irmão. Tô quase chegando na favela, mano. Quase chegando, tio. Uf. O cara subiu, não. Foi reto, foi reto. Ah, deve ser ela da favela também. Caralho, mano. Que que é isso, mano? Esse carro doido. Meu Deus, mano. Já deu uma porrada nele na frente ali, sem querer, mano. Porrada, mas o que eu tô fazendo, mano? Tô com medo de cair de novo na ribanceira, velho. O carro samba muito aqui no barro, mano. Olha isso. Meu Deus, velho. Vou devagar, vou devagar, vou devagar, mano. Não quero quebrar esse carro não, tá ligado? Vou numa boa aqui, numa nice, tranquilamente. Ó, chegando na favela dos caras, tio. Olha os caras, olha os caras, olha os caras. Que que é? Tá prendendo a dirigir. É, mano. O cara falou pra me trazer. Cadê ele? Tá aí, ó. Tá com algumas batidas variadas aí, mas tá de boa, mano. Olha os caras viam. Caralho, mentira. Aí, ó. Falei que ia conseguir, caralho. Aí, aí, ó. Foi rápido. Foi ou não foi rápido? Foi. Aí, ó o carro. Falei, mano. Falei, mano. Falei, mano. Não vai capotar esse carro. Olha aí, só tem uma batidinha na frente aí, mas foi mal, mano. Aqui, ó. Tem uma batidinha aqui na frente aqui, mano. Deixa eu ver. Achei. Dá pra resolver. Fui fazer uma viradinha ali, bateu numa pedra, mano. Tava osso, mano. Só que tu não capotou o carro, né, velho? Tá bem, mano. O carro veio patinando nessa terra pro caramba, velho. Esse carro é do ano ainda, hein, doido? É, tio, mano. Pra ver se tem uma coisa no porta-malas dele, velho. 2002, faça isso aí, mano. Tranquilo. Já conferiu o porta-malas dele, né? Eu nem vi nada, mano. Pode verificar aí, tio. Ih, cara. É coxinha 400 mil reais de dinheiro, ó. Quantos? Eita. Que isso, mano. O que tem dentro é mesmo. Você só quer o carro, pô. Ué, ué. Se o carro sem olhar, mano. Ué, ué, ué. Você sabe como é que eu roubei esse carro, mano? Na malandragem, pô. Pode crer. É isso aí. E aí, tá safe isso aí, mano? Tá tranquilo? Tá safe, tá safe. Ah, então já tá pago já a dívida, né, mano? Toma coxinha aqui, ó, cara. Toma coxinha aqui, ó. De boa, de boa, mano. Pode com o carro aí, pode. Pode pegar o carro com a dívida, pô. Nada, nada. Se eu não sair, fica com o melhor aí, mano. É ruim. Que engraçado, velho. Tá safe, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Ai, deixa eu beber. Comer uma paradinha aqui. Pegar minha grana. Ai, deixa eu te falar. Ronda as molas demais, até o santo desconfia, velho. Você quer saber como é que eu roubei, mano? Você quer saber? Fala aí, fala aí. Ó, cheguei na praça. Eu perguntei. Caralho, tem muito carro aqui. Do nada vem um cara. Pô, mano. Tô vendendo um carro. Você não quer comprar, não? Já vai na minha cabeça. Ué, mano. Vamos dar uma olhada no carro, velho. Tá ligado? Aí a gente foi lá e deu uma olhada no carro. Falei pra dar um testezinho. Aí eu falei. Irmão, pega o seu outro carro e vamos bater um racha. Pra ver qual que é mais rápido. Ele foi pegar e eu meti o pé. Safe. Porra, mano. Aí, ó. Stomp, Stomp, Stomp. É, mano. Tem que saber. Tem que saber, mano. Tá ligado? Agora tu gostou, pô. Tá sem imagem. Parabéns. Nada, nada. O cara nem reparou nada, tio. Eu troco tudo aqui e já tá safe, irmão. Então tá suado. É moscão, cara. Parabéns aí, velho. É nóis, é nóis, é nóis, mano. Essas bandas de trouxa do caralho. Tem que aprender a roubar, irmão. É isso aí. Nem precisou de ajuda, velho. Agora como é que eu vou embora? Eu vou ter que ir lá na garagem trocar de roupa e tudo, velho. Já volto com vocês aqui, mano. Tô de boa. Falei. Pô, então ouviu as mensagens lá? Você viu lá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra lembrar aqui. Eu tô... Mandei... Tô sem celular agora. De boa, de boa. Mandei a foto certinha da parte de trás. Sim, sim. Uma da frente, mais outra de trás, mais uma atrás também. E a entrada também, eu mostrei a entrada. Você entendeu onde que é o local? É ali perto da... Sim, sim, sim. Atrás do presídio. Eu dei uma passada lá na frente, eu já vi. Um dos meus aí falou com você do dinheiro aí ou não? Falou que é a metade, né? Então, eles já te passaram? Como é que é? Não, passou ainda não. Aí você vai ter que tirar 5 mil desses aí porque é um prejuízo que eu dei no carro do cara aí, né? Que eu joguei em cima da montanha. Ele foi me ensinar a dirigir, mano. Eu não sei, velho. É o carro da montanha, mano. Então não te mandaram a grana, não? Não, não, foi. Tem que enviar 20, né? Entendi. Então, mas aí você consegue tirar uma foto dos caras lá com uma coisa na mão? Alguma coisinha? Cara, eu falei com eles que eu ia voltar lá pra pegar a lockpick com eles, mano. Mas eu acho que é muito arriscado, tá ligado? Eu vou tentar. Se eu conseguir, tá de boa. Se não, deixa quieto. É... Porque... O oráculo tá metendo louco, hein, oráculo. Vambora, caralho. O cara vai uma vez na favela perguntar o preço. É, 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 é. Passa os 20 mil logo, caralho. Porra. Vai lá, vai lá, vai lá, seu trouxa. Ah, moto de manicure, porra. Deixa ele usar moto de manicure. Oi? Vamos no caixinho ali. Vai, vai, vai. Pô, tô confiando em você. Nem eu sei se os caras te pagaram ou não, hein. Pagou não, pô. Pagou não, tá dando. Eles falaram que ia me pagar, mas esqueci. Aí, galera. Olha aí, meu mochilinho aí. Ficou massa. Vai ficar aqui não, filho. O Izzy fez, olha lá, fez um monte. Tem de Barcelona, tem de outros também. Ele vai fazer mais. Dá ideia aí, ó. Dá ideia no chat aí qual a mochila que você quer ver, mano. Que ele pega aí de vocês aí nos comentários, tá ligado? De que time, de que tipo de mochila, tá ligado? Aquelas mochilinhas de várzea também. Não lembro. Doida, filho. Ficou cinco meses, consertei? É, pô. Porque eu joguei uma titã de uma montanha, né, velho. Tá de boa. Dá uma conferida aí se chegou. Deixa eu ver aqui. Chegou, chegou, chegou sim, chegou sim. De boa. Caraca, trouxa do caralho. Vambora, mano. Vambora, vambora. Que agora eu vou ver o que eu vou fazer, mano. Já aprendeu a pilotar, mais ou menos, né? Já... Já estamos... Já tivemos roubo aí de um carrinho. Agora já ganhamos a nossa grana. Estamos com cinquentinha, mano. Eu tô querendo investir essa grana, tá ligado, velho? Mano, o que eu vou fazer, mano? Vou pensar aqui. Calma aí, que não tem ninguém agora pra me ligar, tá ligado? Quem é esse idiota aqui? E aí? Falei. Tranquilo. Tá fazendo o que, irmão? Eu tinha vindo aqui, tá ligado? Procurar uns trampos. Mas aí... Quer trabalhar pra mim, não? E aí, paisão? Como que... Tá ligado? Você vai fazer... Trabalhar de quê? Tem que entregar as paradas pra mim, tá ligado? É quantas aí? Tem bastante. O suficiente pra encher um campo de futebol, velho. Puta, velho. É caso que... Acho que eu vou ter que comprar a mochila primeiro, né? Não... Não sei, não sei. E você sabe da fuga com isso aí? Oxe, paisão. Aqui, ó. Então vai, então. Vai lá. Dá fuga de mim na bike. Eu tô de bike. Vai, dá fuga. Dá fuga. Dá fuga. Ahn... O que que é isso? Vale isso? Vale isso? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai ficar rodeando essa porra aí, caralho? Ahn... Ficou perdido já, ó. Ficou perdido o quê? Eu te achei. Vai, vai, vai. Ele até andou louco. Eita porra. Cabeça do cara, tem grave, mano? Que motinha aquela, velho? Minha bike morreu, porra. Minha perna. Ele acha que ele se escondeu, tá ligado? Não dá pra ouvir o motor da moto, não. Tá aqui no MCM aqui, ó. Olha lá. Cachorro. Caralho, quase que pega na cabeça, cuidado aí, porra. Pode crer. Chega ali, chega ali na bananeira ali, mano. Chega ali na bananeira ali pra te mostrar a parada. Vai lá. Mano, acho que é aqui. Você não passa com essa moto. Será? Dá ruim não, dá ruim não. Pode continuar, pode continuar. Se você botar capacete, dá ruim, tá ligado? Isso é vítima. Se você botar capacete, dá ruim. Deixa assim, deixa sem, mano. Tô te dando papo, na real. Eles odeiam os caras que botam capacete depois, mano. Isso é verdade. Pode confiar. Pode confiar, é foda. Olha o cara sendo parado, olha o cara sendo parado. Olha ele sendo parado. Olha o cara do caralho. É o outro, mascarado de chapéu. Olha lá. Que isso, mano? Se é eu, eles param, mano. O cara não para, mano. Tem uma danada contra a mão? Faz perdão aí. E essa máscara aí? Ih, já deu ruim, olha lá. Como? Deu ruim pro cara, deu ruim pro cara. Que isso, deu ruim pro cara, mano. Nem conheço, tô de boa, tio. Tô tranquilinho, nem conheço. Deixa ele tomar a bordada dele lá, tio. Depois ele tem algum BO, sobe pra mim. Hum. Que que foi, caralho? Testo com a mão de cabeça aí, velho. Oi? Testo da mão tomou na cabeça. Meu Deus do céu. Que que eu fiz, mano, agora, velho? Caralho. Tá armado aí, filho? Não, senhor. Tu tentou fugir da gente ali, quando viu a gente? Fugi do senhor? Nem vi os senhores. Certeira? Absoluta. Deixa eu ver aqui. Oxi, tá metendo no loco, mano. Pior que eu fugi mesmo, tá ligado? Eu não tava gravando. Fui via a esquina e já não viu mais. Tá ouvindo? Que que é, senhor? Não entendi. A gente passou por você ali na frente da mecânica. O senhor virou a esquina e já sumiu. Ué, doutor. Eu tava rodeando ali, mas eu nem vi os senhores, não. Tá de rolêzinho? Não, não. Eu ia ali na mecânica mesmo. Só que tava cheio e eu nem fui. Pode tá baixando a mão aí, cruzando os braços. Isso é eu, senhor. Verifica aí o banco aí da mobilete ali. Tá tudo normal, senhor. Tem ali embaixo. Tudo certinho. Tá tudo certo. Como é teu nome? Tonhão da Silva. É, tá batendo certinho aí. Tá. Tá tudo aqui. Tá metendo no loco, seus trouxa do caralho. Não me pegou na fuguinha, né? Isso é eu, senhor. Pode tá seguindo aí. Ok, senhor. Valeu, valeu. Valeu. Bonita moto. Obrigado, obrigado. Guys, esses caras, eu sabia que eles iam atrás de mim, mano. Eu peguei, fui pra direita. Rapidão, virei de novo. Os caras passaram direto. Ai, eu não tava gravando. Ai, caralho. Parece um trouxa, pô. A gente não falou pra me botar capacete. Tô safe, mano. Comissão trouxa do caralho. Ficar esperando o caralho, mano. Mano, eu vim aqui pra baixo aqui pra ver se o pessoal tá por aqui, mano. Tô gravando meia-noite em alguma coisa, filho. Acho que não vai ter ninguém aqui pra baixo pra gente roubar, mano. Caralho, mano. Tô pensando o que a gente ia fazer. Calma, calma. Alguma coisa sai, tio. Alguma coisa vai sair. Ah, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Que eu não tinha dinheiro ainda pra comprar, tá ligado, velho? Calma, deixa eu pegar a grana aqui. Que isso aqui vai ser interessante pra nós, mano. Algum dia, tá ligado? Não agora, tá ligado? Vamos aqui sacar aqui. É... Não sei quanto que é, hein, mano. Vou pegar dois mil aqui. Que eu não sei exatamente o valor, mano. Mas muita gente não compra, tá ligado? Essa parada, velho. Eu já reparei isso aí, mano. Mas é uma parada boa, mano. Mano, tô pensando em dar uma turbinada naquela moto, tá ligado? Vou pegar botar uns nitro, ver se tem como, tá ligado? Porque a gente tá com dinheiro ali, mano. Mas não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro ainda, velho. Vou deixar a parada ali. Tô pensando em... Porque a gente não pode comprar carro. Não pode comprar as paradas, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Comprar uma arma, isso sim, mano. Comprar um 38. Vou ver depois. Adicionar no carrinho aqui, ó. Adicionar no carrinho, ó. Adicionei no carrinho. Comprei. Esse celular aqui, eu não preciso de fazer nada, eu acho, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Usar. Pronto, usei. O Apple Watch não pode ser usado, tá? Deixa ele ali. É o seguinte. Ah, eu tô passando mal e caio na rua. Se eu cair na rua, automaticamente meu Apple Watch vai chamar o SAMU. Ou o Unimed, que é aqui, tá ligado? Automaticamente chama eles, eles vêm e me pegam, tá ligado? Ou seja, pode ser que em algum momento aí eu caia, tá ligado? E eles já são chamados automaticamente. Porque o Apple Watch manda mensagem na hora. Vamos fazer um teste? Eu vou morrer. Calma aí. Calma aí. Mentira, velho. Isso é louco, velho. Teste é o caralho, mano. A tomara que esse relógio funcione mesmo, filho. Eu fuxicando o Instagram. Olha o que eu achei, mano. O carro que eu roubei, cara. José Carreira. Estou vendendo aqui na praça. 90 mil. Caralho, velho. É, demora, mano. Irmão, você não tem uma desce pra vender? Uma desce o que, mano? Desce a moto aí, pô. Pepe, você vai pagar quanto? Ué, eu preciso saber o teu valor, pô. Quanto que você tem pra pagar aí? Ué, não é assim que funciona. Eu preciso saber o teu preço. Meu preço é o que você tem, mano. Ah, então demorou. Então passa aí, então ela. Quanto que você tem? Tem 25 mil. Comprar nem o pistão. Ô, louco. É, mano. Só essa pintura aqui eu paguei foi 39 mil reais, velho. O que? Ela é... Ela é ouro maciço? É uma pintura feita de pele de lobo. Mais resistente. De onde que tu trouxe, mano? De onde que tu trouxe? Da Antártida. Ah, por isso que eu não achei o quintal. Exatamente, exatamente. E por isso que você tá cobrando caro desse jeito. Exato. Teve importação, teve tudo, tá ligado? Pode crer. Aí, mano. Faço pela bagatela de 4 milhão aí seu, velho. Até deixo você levar aí de boa agora. 4 milhão. É, pô. Tá ligado, velho? Vem com uma casa de brinde. Ué, mano. 4 milhão vem, hein, pô. Vem mesmo? Vem, lógico que vem. Pensa aí, pensa aí, mano. Estão os caras rodando aqui, fitando, hein, mano. Acho que eu não tô reparando essa porcaria, não, hein. Ó. Polícia, pá. Já vou ser abordado de novo, certeza, ó. Essas motinhas aí é osso, mano. Essas motinhas vai me parar de novo. Se liga, hein, mano. Já chegou lá no cara lá, pá. Tô tranquilinho, irmão. Tranquilinho, irmão. Não é te louco, não, velho. Tu não é te louco, não. Sim, senhor. Vai tirar uma dúvida pra mim, jovem? Posso, sim, senhor. Essa mochila do Santos aí, você comprou na onde, campeão? Na loja, doutor. Qual loja que é? Que eu tô querendo dar uma pro meu filho, tá ligado? Tem uma loja de roupa ali, doutor. Na cidade de São Paulo. Ué, essa mochila é linda, hein. É, doutor. Lá em São Paulo? Exatamente. Oi? Bora, Billy, bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Caixinha aí, caixinha aí, doutor. Vai lá, vai lá, vai lá. Fui salvo. Fui salvo. O cara fodeu o capacete. Salvo pelo caixinha, mano. Capacete é o caralho, tio. Salvo pelo caixinha, velho. Quem fez o caixinha aí me salvou, hein, tio. Caralho. O cara ia ficar uma multa em mim, mano. Mano, eu vou roubar um caixinha agora, tio. Só pra esses caras ficarem de trouxa, mano. Vou roubar um caixinha, mano. Agora eu vou roubar um caixinha, mano. Eles furam tudo pra lá, tá ligado? Furam tudo pra lá. Essa é a minha hora, tá ligado? De brilhar, mano. Vou ter que roubar um caixinha e meter o pé rápido. Ih, caralho. Vai dar ruim. Isso. Mete o pé. Mete o pé. Todo mundo vai pra baixo. Vai, vai, vai. É isso que eu gosto, mano. Quando tem um caixinha, sai todo mundo daqui, ó. E agora é a minha hora de aproveitar, tá ligado? Aquele caixinha que eu sempre roubo, tá ligado? É agora, é agora, é agora, é agora, mano. Tô roubando, tô roubando, tô roubando, velho. Vai, 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 vai. Isso está tudo. A caixinha, galera. A caixinha é aquela que explode, tá ligado, velho? Por isso deve ter chamado a polícia, mano. Essa daqui eu não sei se chama, mano. Mas eu vou ficar pegando tudo aqui, tio. É ruim. Vocês sabem que quando eu vou pra roubar, eu tenho que roubar todo o dinheiro, tio. Eu não vou, tá ligado? Não é ruim. Vai, vai, vai. Vai dar sorte, velho. Essa mochila do Santos deu sorte, mano. Já não tomei um quadro por causa disso. Vai, 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 vai. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Peguei, peguei, peguei. Roubo concluído. Vambora, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Mete o pé. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, tio. Mete o pé. Vamos lá. Tá dando sorte, caralho. Essa mochila do Santos tá dando sorte. Sorte. E agora eu vou guardar na minha casa. Tranquilinho, tranquilinho. Quanto que a gente roubou de novo? 787. Tô tranquilão. Cara, tem que aproveitar os momentos, né, filho? Aqui tá cheio de casa aberta, mano. Cheio de casa aberta que eu tô ligado, tio. Acho que eu não vou roubar mais essa favela aqui não. Os caras já tá ligadão, tá ligado? Já tão tudo ligadão já, mano. Vou ter que achar outro lugar pra roubar, velho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Agora vai vir em mim por quê? Vai vir em mim por quê? Só porque eu vim da favela agora. Hã, hã. Fiz nada. Ah tá, isso aqui era comigo que ele ia falar alguma coisa. Igual um palhaço, pô. Dá ré aqui na minha falada daqui a pouco. De boa aqui, de boa. Você viu que foi no time, né, mano? Não deu nem um minuto depois que eu botei o dinheiro ali que os caras já apareceu já. Ué, pô, mas não pode passar não com ela aqui, não? Você é louco, tio. Os policiais tá passando aqui toda hora enquadrando nós. Ué, tô ligado, mas aí ela parou, ele parou agora também, pô. Os caras, mano, falar pra você hoje já foi mais de 10 enquadros. Tô ligado, tô ligado. Mas eles são meio mão leve, né, mano? Que enquanto eles foram pra lá, eu fui ali e roubei umas lojinhas ali que eles nem viram. Tô safe. Tem que ser liso, né, não? A mão é lisa, né, mano? Tá ligado, velho? A sua é grossa, mano? Sua mão é grossa? Não, a minha não, pô. Tem nenhum caso. Lisinha, passa o creme. Pode crer, pode crer, então. Você passa creminho na mão, né? É, bundinha de bebê. Ah, entendi. E esse bigodinho de leite seu aí? Ah, esse bigodinho aqui tá ligado. É no estilo, né, não? Pode crer, pode crer, mano. Blindadão. Onde você fez esse blindadão? É. Ah, lá no... Corta atrás e... Oh, corta na frente e pica atrás. Corta atrás, né? Pode crer, pô. É assim mesmo, mano. Mas tem que cortar mesmo, pô. Higiene em primeiro lugar, pô. É, pô. Manter sempre como. Na hora, né? Exatamente, pô. A parada é pegar banana mesmo e sentar em cima, pô. É. Pegar na... Cê é louco. Ué, ué, ué. E aí? Essa moto aí pra camuflar no mato, pai? Exatamente, pô. Só botar ele aí e ninguém sabe de nada, tá ligado? Tô ligado. Gostei do... Gostei do Timão aí que tá aí na tua mochila, hein? Não, é Santos, pô, esse aqui. Timão, pô. Não, o Timão é Corinthians, pô. Não, mas o Santos é grande pra caralho, pô. Time bom do caralho. Não, não, pô. Santos é um lugar pequeno, velho, não? Essa calça aí, calça de marcador de texto. Exatamente, é estilo, né, velho? Pode crer, né? É, pô. Deixa eu te perguntar uma parada aí rapidinho, mano. Você tá aqui há quanto tempo aqui na parada? Porra, eu tô aqui pra uns 10 minutos só. 10 minutinho? 10 minutinho? É. Deixa eu te perguntar uma parada aqui, mano. Você que fica aqui direto, direto, direto. Em meia hora você pega quantas bananas aí e dá quanto dinheiro? Mano, em meia hora eu pego umas 90, 100 bananas. Dá uns 27 mil. É, mas se você pegar na banana certinho, tá ligado, velho? Dá um dinheiro a mais, velho. Dá, dá, não. Porque se tu pegar com carinho, mano, dá, tá de boa. Você não machuca muito. É porque ele é mó pesada, pô. É mó pesada, hein? Exatamente. Aí quebra as paradas, né, tio? Tem que pegar a penca direitinho, pô. Mas tá de boa, mano. Eu tô pensando em... Em comprar esse quintal aqui pra mim, mano. Tá ligado? Não faz isso não, pai. Vai cobrar a taxa aí de nós, cara. Ué, 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 ué. Tá difícil. Se o cara tiver vendendo, mano. Vou pegar a peixe daqui, irmão. Já tá difícil pra comprar taxa. Pode crer, pode crer, mano. É que eu ouvi falar que ele só quer vender esse terreno aí, tá ligado? Tô pensando em investir nesse banana aí e ficar tomando conta aqui, tá ligado? Dá muita bagunça, velho. É verdade, isso aí é verdade. Tá precisando de um chefe mesmo, tá precisando de um chefe. Exatamente, tá ligado, velho? Ia organizar certinho a bananeira, velho. Dá pra todo mundo pegar na banana certinho, tá de boa? Os caras tá pegando aí pra pegar na banana, filho. Os caras tá caindo do outro. Vou atrás disso aí, vou atrás disso aí, mano. Tá ligado? Pô, se você proteger a gente aí dos assaltos, botar um segurança aí, opa aí, põe. Exatamente, mas aí vou cobrar 30 mil de cada um pra pegar na banana, pode ser? Não, pô, não vai fazer isso. 30 mil a cada 10 minutos. Não, mas aí é que tá, tio. Pra pegar na banana vai ter que pagar daqui a pouco, pode ser? Pode ser, velho. Pode ser, ué, mas depende da taxa também, né? 30 mil, pô, por dia. Caralho. É uma taxa boa, né não? Mas com segurança em tudo? Vou botar segurança em cada pé de banana, velho. Vai botar um bebedouro ali pra gente. Ué, vou fazer toda a melhoria, toda a modernidade, tá ligado? Vai botar uma lanchonete. Vou botar uma lanchonete, vou botar uns carinha vendendo um churrasquinho. Vou botar aqui um banheiro químico, vou botar para beber água, tá ligado, mano? Então tá, 30 mil tá valendo. Vocês pegando certinho na banana é o que importa, entendeu? Tem que botar assim aí, vendendo caldinho de cana. Pode crer, pode crer então. Vou dar uma agilizada nessa parada aí então, não é moro? É nóis, com Deus aí. De boa, de boa. Daqui a pouco eu venho aí cobrar taxa aí, calma aí. É o cara, não, não. Até parece que eu vou fazer isso, filho. Vou ficar tomando conta de banana, pô, tá me tirando, velho. Caralho. Mas da bagunça dá, tio. Olha isso aqui, mano. Eu não fico à toa, velho. Com a mão na cabeça aí. De novo, Loto? Com a mão na cabeça pra mim, por gentileza. Meu Deus do céu, velho, tô na... Tá na mão aqui, por sério. Tá na mão aqui. E, tio, tem alguma coisa aí com você, filho? Não tem nada, senhor. Nada não? Tranquilo, tranquilo, revista ele aí, bico. Pode revistar. Cidadão, já vou tá explicando aqui o motivo aqui, certo? Pode falar. A gente acabou de cair aqui na nossa rádio que... Hã? Uma bombilete verde que tava ameaçando o cidadão lá na bananeira lá, certo? Ameaçando? Ô, cidadão. Cidadão, você tava na bananeira lá? Isso, isso, vou tá procurando a QSV aqui que tá lá. Tô ameaçando com o quê, doutor? Então, aí eu já não sei. Eu vou tá procurando a viatura que... Cara, eu acabei de vir de lá conversando com o cara de boa, mano. Trouxe os braços aí, cidadão, pra gente mesmo. Como assim? Agora eu tô com... Eu tô querendo saber, velho. É... Se senhor, se senhor, toma aí. Se senhor, se senhor, tá todo meu nome aí, doutor. Como o senhor tá fazendo uma verificação de Romeu Golf pra mim? Pode olhar aí, doutor. Seu trabalho do quê, sr. Doutor? Vem se quando pega ali, pega na banana ali, vendo... Vendo também alguma... Se senhor pega na banana lá? Exatamente. Fico mais mesmo na banana mesmo, doutor. Tá certo. Se eu ficar mais ali por cima ali na... Nono, quinto, nulo, sexto, 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 que é sério? Se eu ficar ali pela banana ali, então. Exatamente, doutor. Como é que funciona aquele trabalho de banana ali, fio? Os caras falam que um fica pegando a banana dos outros, aí... Dá mal treta lá direto lá. Vez em quando... Vez em quando o cara dá bobeira, aí o outro vai lá pegando a banana do outro, entendeu? Aí é uma confusão, entendeu, doutor? Tá certo. O cara não gosta. Ah, pegou na minha banana, pá! Aí começa aquela correria, porradeiro, vão pegando a banana do outro. Mas aí... Quando dá isso aí, até sai de perto, tá ligado? Filho, toma aqui isso aí, Jeque. Isso aí, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou fazer o seguinte aqui, fio. Hã? Pra... Pra não tá correndo nada com você. Sim. Vou pegar a linha branca aqui, porque... Linha branca? Sempre tem um louco aí. É aqui. Isso aí, ó. O cara deu no seu, falou que eu meacei. Então, pô. A única coisa que eu falei com o cara aqui... A única coisa que eu falei com o cara é que eu tô pensando em comprar aquele quintal da bananeira, véi. Que que tem uma coisa com a outra? Rapaz, rapaz. Não tem uma coisa com a outra? Um blink. Deixa eu desligar minha moto aqui, que essa porra vai acabar gastando. Que é esse cara, mano? Ah, ele... Aguarda aqui, filho. Eu nem falei com esse cara. Nossa, já veio ali, doutor. Não sei quem é esse cara, não. E aí? Ah, é? E eu fui assaltado ontem... Vem cá, filho. Vem cá comigo aqui, pô. Ah, tu tá acusando de... Pô, eu quero que o senhor seja sincero. O senhor ameaçou esse cara ou conversou com esse cara aí, meu? Eu não faço nem ideia que é esse cara, doutor. O cara tá amascarada ali. Puta, que pá. Digam, mano. Então, a gente tem que escutar o depoimento dele. Aí vai escutar o seu. Aí se ele não quiser proceder... Ele tá metendo um louco. Eu nem conheço esse cara, véi. Nada disso, tio. O cara sabia que é esse palhaço. E aí, doutor? Não entendi. O que que é a denúncia dele, doutor? Até agora. Então, ele falou que o senhor passou lá ameaçando os mesmos ali que estavam na região da banana? Não, não. Não ameaçou não, polícia. Não, ele tava fitando lá. Ele tava fitando lá. Esse foi o ponto. É, filho. Ele foi assaltado. É que ontem o melhante aqui de máscara foi assaltado... Foi assaltado ontem porque o cara ficou fitando, entendeu? Ele se sentiu ameaçado. Aí ele achou só porque eu fui lá, achei que ia roubar lá. É. Porque ele foi roubado assim. Eu tô lá direto, pô, naquele lugar, tá louco? Aí tu tá me ferrando, hein? Porra aí! Todo mundo que for lá, cê vai denunciar, pô. Tu mobila os outros. Gente, cuida pra não resolver. Porra aí! Tô amei, ó. Tô querendo trabalhar, o cara tá... Os policiais dessa VTR aqui, ó. A treta que tá dando, mano. Que porra que esse cara fez, mano? Tô indo aí. Tá de folga, só porra. É, vai de lá. Minha mão desmuiu, velho. Que isso? Não tava. Caralho, faltou desde o meu peito, seu trouxa do caralho. Alguém pegou e não vi. Morretou no seu oco essa Juliette sua, vai, irmão. Tô falando. Só tinha falado pra viatura pra ficar de olho ali, que você tinha passado umas 5 vezes aí. 5 vezes? É, foi o que ele falou pra mim. Dois caras tá usando droga, ele deve tá muito assustado quando roubaram ele, porque... Eu não passei 5 vezes ali. Pô, mas tá... Mas aí é complicado. Não tenho nada, vou roubar com o quê? Com o dedo? Então, porra. Mas aí foi a denúncia do cara. Mas vai lá, filho. Tá de boa. Tá tranquilo. Desculpa aí qualquer coisa. Não, tranquilo, tranquilo. É, a mochila tá lá naquele lugar lá, hein. Na lojinha lá, hein. Mas qual loja aqui é? Tem uma lojinha em São Paulo, lá perto tem uma lojinha de roupa e tem uma loja de comida perto de São Paulo, lá. Ah, a lojinha é a mamadinha, né? É, a mamadinha lá. É só dar a mamadinha lá pros caras. É, exatamente. Se tu for dar um presente, tu dá o quê? Ah, tem que dar uma loja da mamadinha, né, velho? Ah, é isso mesmo. Exatamente. Lá é mais barato, tá ligado? Melhor lugar que tem pra comprar. Muito obrigado, doutor. Falou. Falou. Vai pra casa do carai, que treta da porra, mano. Carai, velho, que moleque trouxa, mano. Porra, meia hora por causa de um palhaço que falou que eu tava ameaçando os caras, velho. Então é isso aí. Espero que você goste do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou, mano. Ficou da merda nesse desgrama, velho. E fui, mano. Hoje ficou pequeno porque não tem ninguém aqui, tá? É uma hora da manhã, tá ligado? Tô gravando, mano. Tem alguns perrengues aí hoje no servidor, então tô gravando na madrugada, de boa? Valeu, falou. Não sei se vai ter vídeo amanhã. Pode ser que tenha sexta. E fui. Tchau, tchau. Tchau.